Amigos do Manto Juventino, hoje daremos continuidade ao vídeo da semana passada em que nós começamos a contar a história dos Juventus nos últimos 15 anos fora da primeira divisão do Campeonato Paulista. Nós paramos a história quando o Juventus voltava para a Série A3 em 2014 e depois daquele acesso para a Série A2, ficou um ano só e voltou para a Série A3. Vamos então continuar daí. Após o segundo rebaixamento à Série A3, o Juventus reformulou seu elenco. O goleiro André Dias foi uma das novidades, ele chegou para a sua primeira temporada na Moca e como medalhão, o zagueiro Maurício Carvalho ao lado do Elvis. O técnico nas primeiras rodadas foi o Serginho, mas o time não obteve bons resultados com ele e ele foi substituído pelo Luiz Carlos Ferreira, que dessa vez não chegou para buscar o acesso não, mas para manter o moleque travesso na divisão. A campanha foi mediana e o Juventus encerrou sua participação na 13ª posição, com 5 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Lembrando que naquela época eram 20 clubes participando do campeonato. O Juventus utilizou uniformes feitos pela DECA, com o patrocínio máster da Prevent Senior mais uma vez. Independente de Nimeira, Matonense, Novo Horizontino e Água Santa subiram para a Série A2. Novo Horizontino foi o campeão. Para 2015, o Juventus fez mais investimentos e trouxe mais reforços, muitos reforços interessantes. Os medialhões da vez foram Adiel e Santos e Gil, ex-Corinthians e Cruzeiro. Ele mesmo, Gil, vale tudo. E outros homens de peso chegaram, como o Daniel Costa, e o Juventus fez uma campanha irrepreensível. O time se encaixou bem. O Juventus fechou a primeira fase na liderança absoluta, com 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E impressionantes 36 gols marcados e apenas 16 gols sofridos. O técnico Rodrigo Santana e seus comandados eram dominantes na Rua Javari, mas fora de casa nem tanto assim. Pontos perdidos na segunda fase tiraram o Juventus da final. O melhor time acabou não sendo campeão, mas o acesso foi garantido. O moleque travesso teve os uniformes feitos pela Superbola pela primeira vez. Patrocínio máster novamente da Prevent Senior. Além do Juventus subiram o Votopranguense, Taubaté e Barretos. Aliás, o Atibaia conquistou o acesso em campo, mas por não ter o estádio com a capacidade mínima exigida pela federação, foi o Barretos que subiu e o Atibaia ficou na 3. O campeão foi o Taubaté. No retorno à Série A2, o Juventus manteve a base, que conquistou o acesso em 2015, e reforçada por mais medalhões, André Astorga e Alder Granja, que se juntaram ao Adiel Gil e companhia. Mas o rendimento não foi o mesmo do ano anterior. Com apenas 3 vitórias e 5 empates nas primeiras 12 rodadas, o técnico Rodrigo Santana deu lugar a Ailton Silva. E nos 7 jogos seguintes, nos 7 jogos restantes, o moleque travessa conseguiu 4 vitórias, todas elas por 1 a 0, o suficiente para evitar o risco do rebaixamento. Lembrando que, nessa temporada de 2016, a Federação Paulista de Futebol começou a agir para diminuir o número de clubes participantes por séries. E, por isso, 6 times foram rebaixados para a Série A3 e somente 2 subiram para a Série A1. Subiram para a Série A1 o Santo André e o Mirassol, aliás. E o campeão foi o Santo André. O Juventus teve os uniformes fornecidos pela Superbola e um novo patrocinador, na frente da camisa, a Oswaldo Cruz Química. Em 2017, o Juventus renovou seu elenco com poucos remanescentes de 2016. Um deles era o goleiro André Dias, que ficou, mas perdeu o posto de titular para a Deola, o novo medalhão, Deola e as Palmeiras. Porém, esse novo contratado durou apenas 5 rodadas como titular. Quem diria? A campanha foi mediana e irregular também. Até a sétima rodada, o clube tinha apenas 1 vitória. Depois, o desempenho foi melhorando, aos pouquinhos, e o Juventus fechou sua participação na sétima posição, com 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. E como naquele ano somente os 4 primeiros se classificaram, apesar do Juventus ter ficado entre os 8, o Juventus ficou de fora da segunda fase. As camisas juventinas foram novamente feitas pela Superbola, com patrocínio máster dessa vez, do grupo São Cristóvão Saúde pela primeira vez. Inclusive, novamente, 6 clubes foram rebaixados, esses que você vê aí. Subiram para a Série A1, São Caetano e o Bragantino. O São Caetano foi o campeão. Para 2018, o Juventus fez uma mescla entre os juniores que chegaram até a semifinal da Copinha do ano anterior, que foi uma sensação, e novas contratações, entre elas, medalhões também, casos de Wendel e Rosinei. Pois é, mas essa mistura não deu liga dessa vez. E após 7 rodadas, o Juventus somava nada menos que 6 derrotas e uma única vitória, só que ela foi para o W.O. sobre o Rio Claro. O treinador Edmilson de Jesus, que começou o ano e iniciou o planejamento, foi demitido. Para o lugar dele, o clube trouxe o ídolo Alex Alves. O moleque travesso com o novo técnico conseguiu mais 3 vitórias nas 8 rodadas restantes, suficiente para se livrar do rebaixamento, fechando sua participação na 14ª posição, a primeira logo acima da zona da degola, com 4 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. Mas olha, se não fosse aquele W.O., não sei como teria sido isso, viu? Caíram Batatais e Grêmio Aldax. Guarani e Oeste subiram para a Série A1. O título ficou com o Guarani. E os uniformes dos Juventinos foram feitos pela NACAL, novamente com o patrocinador Máster do São Cristóvão Saúde. Para o ano de 2019, o Juventus apostou novamente na mistura entre Pratas da Casa e jogadores experientes, trazendo dois novos medalhões, o atacante Adilson e o volante Alê, que já tinha jogado no Juventus até um tempo atrás. Eles casaram bem na filosofia do Alex Alves, que foi mantido no comando técnico. O São Cristóvão também seguiu como patrocinador Máster, mas a marca das camisas mudou de novo. Entrou, dessa vez, a Luri como fornecedora. O Juventus fez uma ótima primeira fase e com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, ele fechou a primeira fase em quarto lugar. As quartas de final foram contra o 15 de Piracicaba. Infelizmente, o Juventus parou por ali. Ele perdeu o jogo de ida fora de casa, por 1x0, e ficou no empate por 1x1 no jogo de volta. Nesse jogo meia, Thiago Portiguard perdeu um pênalti que poderia ter mudado o destino juventino. O Nacional, no ano do centenário do Nassa, e o Linense foram rebaixados para a Série A3. Santo André e Inter de Limeira subiram para a Série A1 com o time do ABC campeão da Série A2 de 2019. 2020 foi mais um ano que o Juventus começou com o Alex Alves no comando, também manteve vários jogadores, a estrutura de defesa dos Juventus foi mantida, mas teve também a volta do goleiro André Dias, que esteve fora dos Juventus no ano anterior. O Juventus montou assim o seu time para a Série A2, e além do Alê, o Wilson e o veterano Christian foram os medalhões. O Christian, inclusive, deu o que falar, ele se tornou uma influência para os jogadores mais novos, e também era uma figura, uma profissionalidade midiática que o time teve naquele ano. O Juventus não começou muito bem a campanha não, mas ele foi esquentando, vinha de duas vitórias seguidas, quando chegou a pandemia de Covid que parou o mundo, parou o campeonato também. O Juventus ficou de meados de março até meados de agosto, parado, recolhido, e quando a bola voltou a rolar, alguns jogadores saíram, algumas mudanças do elenco aconteceram. O Juventus terminou a primeira fase na oitava posição, com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, passando para a segunda fase, que foi as quartas de final. No mata-mata, o Juventus pegou São Bernardo, líder da primeira fase. Após dois empates, o time do ABC se deu melhor, ganhou por seis a cinco a disputa de penalidades, deixando o Juventus novamente pelo caminho. Votoporanguense e Penapolense caíram para a Série A3 e subiram para a Série A1 São Caetano e São Bento, e o campeão foi o Azulão. 2021 foi mais um ano que foi afetado pela pandemia, que causou o adiamento do início do campeonato, uma paralisação quando estava em andamento, e uma mudança também de sede, que fez com que o Juventus passasse a mandar alguns jogos no estádio Olico Mursa, da portuguesa Santista, lá em Santos. Esperava-se mais desse time, que foi montado pelo técnico experiente Sérgio Soares, ele também um ex-jogador do Juventus. Mas esses percalços que eu falei prejudicaram o trabalho dele. Também teve muitos jogos debaixo de chuva, em situações meio adversas. Fayon Jr. comandou o time nas rodadas finais, e o moleque travesso acabou participando desse campeonato e ficando apenas na décima colocação, fechando com quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. O São Bernardo, que havia subido da A3, o Sport Club São Bernardo, e o Sertãozinho caíram. Para a A1, quem subiu, foram dois times do ABC, o outro, o São Bernardo, o Tigre e o Água Santa. O São Bernardo foi o campeão da A2. Em 2022, o Juventus contratou o técnico Tuca Guimarães, que na bagagem trouxe vários jogadores de confiança dele, alguns deles vindos do Juventus de Jaraguá do Sul, charada o Juventus da Moca. Nessa leva estava o goleiro Iago Haas. E numa ideia curiosa e extravagante do treinador, ele ficou revezando a titularidade do gol com o Iago e o André Dias. Cada um jogava no gol num jogo, dia sim, dia não. E a temporada começou épica, com o Juventus conseguindo cinco vitórias seguidas. No entanto, foi um feitiço que durou pouco. O Lecleravesso sofreu o castigo de ficar dez rodadas seguintes sem nenhuma vitória. Essa sequência fez o rodízio de goleiros acabar, mas o Juventus ainda ganhava um pontinho aqui e ali, com empates, beliscando empates aqui e ali. Isso foi suficiente para manter o clube na zona de classificação por um tempo, e isso foi salvando o emprego do técnico Tuca Guimarães também. O Juventus começou o ano usando as camisas da temporada anterior, olha só que curioso, e depois chegaram os uniformes novos. Só que quando os uniformes novos feitos pela Superbola chegaram, o Juventus parou de ganhar. E foi com os uniformes velhos de novo que o Juventus conseguiu quatro pontos nas últimas duas rodadas. Isso, no entanto, não foi suficiente para avançar de fase. E o Juventus terminou a sua participação na 11ª posição, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Rebaixados para a Série A3, ao Dax e Red Bull Brasil. Para a Série A1 subiram São Bento e Portuguesa, e a Portuguesa foi a campeã. Enfim, chegamos ao ano de 2023, esse ano agora, em que o Juventus confiou a montagem do elenco e a preparação do time, ao cargo do técnico Ito Roque, sem medalhões, mas com jogadores veteranos e experientes na divisão, o Juventus esperava ficar assim entre os oito primeiros classificados. Mas, o excesso de empates, a perda de pontos importantes em casa e a consequente falta de vitórias minaram o trabalho do Ito, que perdeu o cargo, assumindo o Jorginho Cantinflas, que teve pouco tempo para trabalhar também. Mesmo assim, até a última rodada, o Juventus ainda alimentava matematicamente a chance de classificação, que acabou não vindo. O Juventus fechou sua participação novamente, na 11ª posição, e a campanha teve quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas. A camisa teve um novo fornecedor, depois de três anos, a capa entrou, e também teve um novo patrocinador, depois de seis anos, o Poder Esportes Bet. O campeonato ainda não acabou, mas já estão definidos os rebaixamentos do São Caetano e do Lemense para a Série A3, Lemense Antigo Atibaia, e as promoções do Novo Horizontino e Ponte Preta para a Série A1, que eram os mesmos que tinham caído no ano passado. Bom, pessoal, com isso nós falamos de todos os campeonatos estaduais que o Juventus participou entre 2014 e 2023, nesse vídeo aqui. mostramos como foi o desempenho, quem caiu, quem subiu, e também quais as camisas que o Juventus usou, que foram feitas, inclusive, aqui no vídeo, pelo Herói de Kit, um abraço para ele, grande amigo meu, grande parceiro do Manto Juventino. Na semana que vem, mais curiosidades e informações ainda sobre esse tema de 15 anos do Juventus Fora da Série A1, tá bom? Tem mais coisa para a gente falar ainda sobre esse assunto. Um grande abraço, e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.